A menina que entrou no seu lugar, até puxando aí a mensagem da audiência, falou assim, Medrado, por que você foi sair e entrou insuportável da Lari? De Lari? De Lari. Não, da Lari. De Lari, não. De Lari. A menina que entrou no lugar dela. É irmã do De Lari. Eu acho que eu pensei que foi ela que falou. Não, não. Ah, pelo amor de Deus. E o que você achou da moça que entrou? Você acha que ela substituiu a altura ali? Cara, eu não sou exemplo pra falar, porque... Vamos lá, usar a frase, a palavra cesar. Eu arreguei, né? Sim. Então, eu não sou exemplo pra falar muita coisa, ok? Partindo daí, tudo bem. Ela entrou, está lá, vai ficar até o final com certeza. Mas não é uma pessoa que eu estou torcendo. Não é uma pessoa que eu acho que está aparecendo no jogo. Não tenho nada contra nem a favor. Porém, eu acho que ela se escora muito em algumas pessoas lá dentro. E não faz o próprio jogo, não dá as próprias opiniões. E às vezes quer entrar em alguns atritos que não é da conta dela. Não a conheço, mas assistindo de fora, como público, não é uma pessoa que eu voltaria pra ficar. Um medrador. Mais nada contra, né? E aí, minha...